Sustentabilidade, casas construídas próximas ao FOP reaproveitam restos da mineração e da siderurgia. Veja também! Termina essa semana as inscrições para o curso de restauração da FAOP, que é referência internacional e é de graça. Hoje é dia de você conferir as vagas de emprego abertas na região. E o Plano Aberto traz ainda dicas de como economizar energia no inverno. Olá! Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o consumo de energia durante o inverno costuma aumentar em cerca de 35%. É, mas atitudes simples podem evitar esse aumento e beneficiar tanto o consumidor quanto o meio ambiente. Veja com Felipe Barbosa. Com a chegada do inverno, muitas pessoas buscam dentro de casa alternativas para fugir do frio, o que pode resultar em um aumento no consumo de energia elétrica. E para dar dicas de como evitar esse consumo a mais, eu converso agora com o professor da UFOP, especialista em projeto de iluminação, Luiz Rispoli. Professor, quais são os maiores vilões do consumo de energia elétrica no inverno? Bom, são três basicamente. O primeiro é o chuveiro elétrico, o segundo os aquecedores e o terceiro a iluminação. E professor, o que fazer para evitar esse aumento de consumo no inverno? Bom, o primeiro é tentar manter o chuveiro na posição de verão e abaixar a vazão. E segundo, tomar banho todo mundo mais ou menos no mesmo horário para evitar que o banheiro fique frio. Quanto ao aquecedor, usar ele no médio e não no máximo, que também é suficiente para a cidade de Guaúro Preto. E a iluminação é uma troca gradativa passando para lâmpadas de LED. E professor, na hora de comprar eletrodomésticos e eletrônicos, quais são as dicas para evitar um consumo maior? Bom, primeiro, a Procel já tem uma regulamentação que classifica os aparelhos de A a D e comprar o aparelho sempre A. Esse é o melhor. Mas, no máximo, um B, que seria o caso de um chuveiro elétrico, que já é um C. O básico hoje é cada vez mais tentar migrar para aquecimento solar e trocando também as lâmpadas incadecentes que já estão fora, mesmo as fluorescentes compactas, já pelas lâmpadas de LED, que já estão com preços bem acessíveis. Professor, em relação aos aquecedores, quais são os tipos de aquecedores e quais são os mais recomendáveis? Bom, nós temos vários aquecedores no mercado com vários preços. Os aquecedores a óleo, que são os fechados, são os melhores, porque os aquecedores da resistência, eles queimam o oxigênio e acaba sendo um risco para o usuário. E o aquecedor a óleo, a grande vantagem é que ele tem três regulagens básicas e você pode trabalhar com um consumo de energia bem mais moderado do que os aquecedores de resistência. Muito obrigado pelas dicas, professor. Voltamos ao estúdio. E por falar em economia de energia, a venda de lâmpadas incandescentes está proibida de vez em todo o país, desde o fim do mês passado. A fiscalização é feita pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e os comerciantes que não atenderem à legislação poderão ser multados com valores que vão de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. A proibição foi estabelecida em uma portaria interministerial de 2010 com o objetivo de reduzir o desperdício no consumo de energia elétrica. As lâmpadas incandescentes têm sido retiradas do mercado de forma gradual, de acordo com a potência, desde 2012. A portaria que proibiu a importação e a comercialização dessas lâmpadas aqui no Brasil prevê que até 2017 sejam retiradas de circulação todas as lâmpadas incandescentes. Estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 22, as inscrições para o processo seletivo do curso técnico em conservação e restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto. São 18 vagas gratuitas no turno da noite, com início ainda neste semestre. O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação, considerado um dos mais tradicionais do país, e é referência internacional no processo de restauração de bens culturais móveis, escultura policromada e pintura de cavalete. Para entrar no curso, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o segundo ano do ensino médio e fazer uma prova de admissão, que possui questões de língua portuguesa, química, redação e desenho. As aulas acontecem de segunda a sábado, no Núcleo de Conservação e Restauro da FAOP, no bairro Rosário, e na Casa Bernardo Guimarães, que fica no bairro Cabeças. As inscrições custam R$ 60,00 e o formulário está disponível no site da FAOP, junto com o edital. O curso tem duração de dois anos e seis meses. Para outras informações, você pode ligar no 355-224-80 ou enviar e-mail para núcleoderestauração.faop.mg.gov.br. E hoje é dia do nosso quadro de vagas de emprego. Confira! O Cine de Ouro Preto oferece uma vaga para construtor de vendas. Para se candidatar, é necessário ter um ensino médio completo, seis meses de experiência, carteira de habilitação na categoria A ou B e veículo próprio. Para outras informações, o telefone do Cine é o 3559-3321. E o Cine Mariana oferece uma vaga para recepcionista. A oportunidade é exclusiva para mulheres. Para concorrer, é preciso ter um ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de informática e residia em Mariana. Outras informações pelo 3558-2001 ou 3557-3547. Confira outras oportunidades no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Acesse maisemprego.mte.gov.br. Você já ouviu falar em Vila Sustentável? Na Universidade Federal de Ouro Preto, um grupo de pesquisadores busca alternativas para construir casas a partir de rejeitos de barragens de minério e escórias de siderurgia. As casas sustentáveis estão sendo levantadas próximas ao campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. Todos os processos de construção são pensados de forma que os materiais utilizados respeitem a sustentabilidade. O projeto ainda trabalha com reutilização da água, energia solar e cobertura verde. A reportagem é do Edione Abreu. Tijolos, paralelepípedos, argamassas, blocos para alvenaria, concreto e tintas. Materiais utilizados na construção civil, que foram desenvolvidos em laboratórios, a partir dos resíduos da mineração e da siderurgia. Com eles, é possível reduzir o uso de matérias-primas, como a areia dos rios. O coordenador do projeto e professor do Departamento de Engenharia Civil da UFOP, Ricardo André Feorotti, explica o que é uma construção sustentável. A gente usa uma série de rejeitos, incluindo os rejeitos de mineração, incluindo rejeitos de siderurgia, para transformar esses rejeitos em agregados, ou em ligantes, ou em adições, ou aditivos, para produzirmos, então, casas que não se utilizem de materiais naturais, que são extraídos de rios, de pedreiras. De acordo com a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, em Minas Gerais, existem cerca de 450 barragens de rejeitos de minério. Em 2014, a mineradora Samarco produziu 25 milhões de toneladas de minério, somente na região dos Inconfidentes, que inclui as cidades de Ouro Preto, Mariana e Itabirido. E cada tonelada de minério gera quase a mesma quantidade de rejeitos. Nas barragens, nós temos um material que é bem silicoso, bem arenoso. A gente consegue pegar esse material, tirar esse material da barragem e substituir areia nessas matrizes. E a gente consegue produzir materiais muito bacanas, materiais coloridos, pavimentos intertravados, coloridos, que podem servir de sinalização, podem servir de, enfim, sem nenhuma restrição. Na mineração, nós temos outros materiais um pouco mais graúdos, que nós chamamos de estéreis. Esses estéreis são como brita. Então, esse projeto vem corroborar com a diminuição desse impacto, pela reutilização desse rejeito, colocando esse rejeito que foi colocado no túmulo, de volta no ciclo econômico, e isso trazendo esse novo pensamento, esse novo modo de sustentabilidade. Iniciativas como essa, visam, inclusive, dar possibilidades, outras opções, para melhor utilização e redução de riscos e de custos de armazenamento desse material. Para o professor, a qualidade desse tipo de material não deixa nada a desejar em relação ao uso dos produtos que tradicionalmente são utilizados na construção civil. Ele explica ainda que, ao utilizar materiais sustentáveis, é possível economizar até 30% no custo total de uma obra. O nosso objetivo com esse projeto é, primeiro, mostrar aos geradores de rejeito. É possível utilizar os rejeitos que vocês têm com ciência, com tecnologia, de forma responsável, de forma técnica, de forma econômica. No segundo momento, a gente quer mostrar aos agentes financiadores, aos bancos, às grandes financiadoras da habitação, que o rejeito tecnologicamente aplicado de forma adequada gera construções também de qualidade, que a gente consiga tirar realmente isso de dentro do laboratório e mostrar para as pessoas, para a comunidade, para os agentes financiadores, para a sociedade, de uma forma geral, olha, isso aqui foi construído com rejeito, isso aqui não é tóxico, isso aqui não é perigoso, isso aqui é de qualidade, isso aqui tem desempenho. De acordo com os responsáveis pelo projeto, no momento a obra está parada por falta de verba. A equipe está em busca de novas parcerias e financiamentos para retomar as construções. E se você quiser outras informações sobre o projeto, é só acessar as páginas reciclos.flop.br ou ainda blog reciclos.wordpress.com. Continue acompanhando o Plano Aberto de segunda a sexta-feira, às sete da noite e ao meio-dia, aqui no Canal 31. E todas as edições estão disponíveis em nosso canal na internet, no youtube.com.br e a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.